Vamos falar de outro ícone do metal nacional, o Corsus, que no início do programa deixou um recado pra você, Ed Ben. Você se lembra? O Corsus que fez uma grande promoção que vai levar um fã, é, que pode ser você, é. Você mandou, enviou a sua frase pra promoção do Corsus, então pode ser você e vai ser anunciada agora no Stay Heavy, é. E essa promoção funcionava da seguinte maneira, você comprou o disco Discipline of Hate, você ia lá, tirava um cilindro e enviava uma frase. E a melhor frase que foi escolhida pela banda vai levar essa pessoa que vai acompanhar a banda por toda essa turma Europa. Os caras já me contaram que vão judiar desse menino, mas vai ser demais, ele vai ficar lá na rock estrelagem junto com os caras e vai ser muito divertido. Então chegou a hora, agora aqui no Stay Heavy você vai conferir o vencedor dessa promoção da Mega Energy com o Corsus que vai levar um fã para a Europa. Chega aí Corsus, quem foi o vencedor dessa promoção? Aí chegou a hora de anunciar, tá aqui a carta. Tem a frase que nós escolhemos, que nós achamos que foi a mais legal de todos que mandaram as cartas. Tem o selinho que tava no CD, que tá validando a carta do Cidadão. E o nome dele é Edmar Alves Pinto. Ele é de Contagem, Minas Gerais, assinado da família do Rodrigo, né? Rodrigo também era Rodrigo Oliveira Pinto, entendeu? E a frase vencedora é... Por que eu devo acompanhar o Corsus por uma semana na sua próxima turnê na Europa? Aí, Edmar escreveu. Porque eu tive um sonho muito maníaco. Estávamos em marcha sob o olhar de Satã. Ruínas reixadas eram a marca de corpos. Profecias eram escritas sobre nossa loucura. Invertiam a cruz pelo caminho das trevas. Quando acordei, gritei. Mundo acabado! Governo ao léu! Loucuras dos sistemas! Vou pra puta que é o pariu! Estou aqui na Europa, concordo. Isso é inacreditável. Valeu demais. Você mandou pra caramba, certo? Isso aí foi bem louca com várias palavras e frases de músicas que funcionam maníaco. Isso é super interessante isso aí. Você quer falar pra Edmar Alves, então? Aí, meu irmão. Você vai ver qual é a realidade de uma banda na estrada. Daí você vai acreditar que você está com a gente. Isso aí, boa sorte. Não tem mais, não é só ele, né? Tudo mundo aqui vai mandar uma boa sorte pra você. Principalmente aqui o Antônio. Está louco pra falar. Que vontade de falar. Veja só, Edmar. Estou muito feliz por você ter ganhado essa promoção. Você vai conviver com essa galera aqui por uma semana. E, pessoal, o cheiro é muito bem. É complicado, mas você vai gostar. Essa experiência é única. Vai bater a cabeça todos os dias lá e vai ficar com o torcicolo e foder com o nome. Veja lá, cara. Isso vai sofrer muito, né, Samar? Nós vai curtir bastante também. Valeu, obrigado pelo apoio. O nosso jogador chato da banda aqui é o Ares Trench. Olha o meu irmão. Valeu de novo, ó. Deixa eu se afastar, né? Edmar, você se deu bem, mano. Você se deu bem. Ele é verdadeiro? Ele é verdadeiro? Essa Edmar, boa sorte aí. Meu bem-vindo aqui à família Casa S. Você vai ser bem, hein, seu amigo. Valeu aí por você ter participado. Valeu. Europa. Lá vamos nós. Cosmos e Edmar. Vem, pp. Vem, pf. Vem. Vem, pp. Vem, pp. Vem, pp. Vem, pp.